Olá a todos, eu sou o João e hoje tenho o prazer de trazer um vídeo especial para toda a comunidade lusófona. Hoje vamos mergulhar no mundo emocionante da Solana e aprender como criar nossas próprias carteiras, realizar airdrops de tokens e até mesmo criar nossos próprios tokens. Se estás curioso para descobrir como entrar nesta jornada incrível, continua assistindo e vamos começar. Vamos então começar por gerar o nosso Kieper. Para quem não sabe, o Kieper é uma combinação de uma Public Key e de uma Private Key. Mas para isso precisamos primeiro de importar a libraria da Solana. Após isso, vamos instalar as dependências. Agora vamos criar uma variável QP e criar o novo Kieper, utilizando o método generate. O Kieper é uma classe fornecida pela biblioteca da Solana. Agora, só temos de utilizar a função console.log para exibir a nossa Public Key e a nossa Private Key. Reparem que vamos utilizar a propriedade Public Key do nosso Kieper para acessar a Public Key que foi gerada. Depois, vamos utilizar o método TuBase58 para converter a Public Key para uma representação legível. Depois, vamos utilizar a propriedade Secret Key para acessar a nossa Private Key. Agora que concluímos a escrita do nosso código, estamos prontos para executá-lo e gerar a nossa Public Key e a nossa Private Key. Para isso, vamos digitar no terminal o comand testnode keygen.ts. Como podem ver, conseguimos com sucesso gerar a nossa Public Key e a nossa Private Key. Agora, vamos criar um ficheiro chamado wallet.json e vamos colar a nossa Private Key. Agora que já criámos a nossa carteira com sucesso, estamos prontos para o próximo passo. Vamos então criar um ficheiro chamado airdrop. Dentro deste ficheiro, vamos importar a nossa carteira que acabamos de guardar. E para isso, vamos fazer import wallet from a localização da nossa carteira. Agora que já fizemos import da nossa carteira, vamos precisar de ler o nosso key pair do nosso ficheiro wallet. Criámos uma variável chamada key pair e utilizámos o método fromSecretKey para ler o key pair da wallet que acabámos de importar. Agora, vamos criar uma conexão. Ao utilizar o SDK da Solana, todas as interações com a rede Solana acontecem por meio de um object connection. Esta conexão permite-nos estabelecer uma ligação com a rede da Solana. Mas hoje, vamos usar o localhost. E para isso, precisamos iniciar localmente o validador. Este simula a rede Solana e permite-nos realizar transações sem afetar a rede principal ou a DevNet. Começámos por criar uma função assíncrona com um bloco TriCatch. Iniciámos uma variável txgen e utilizámos o object connection para solicitar um airdrop de duas Solanas. Vamos utilizar a função console.log para exibir o link com a ideia da transação. E dentro do bloco Catch, temos a função console.error para exibir as mensagens de erro. Agora, só temos que executar o nosso código. Para isso, vamos fazer ts-node-airdrop.ts. Isto é a ideia da nossa transação. Vamos ver o saldo da nossa carteira, utilizando a Solana CLI. E como podem ver, temos duas Solanas. A Solana CLI é uma ferramenta poderosa de linha de comandos que permite-nos interagir com a rede Solana. Vamos agora gerar o nosso keypad, utilizando a Solana CLI. Para isso, escrevemos Solana, traço, keygen, espaço, new, espaço, traço, traço, autofile, e o número da carteira que desejamos. Introduzimos uma palavra passe. E como podem ver, geramos com sucesso o nosso keypad. Aqui está a nossa public key. A nossa seed phrase. E ainda temos aqui a nossa private key dentro do nosso ficheiro chamado CLI-wallet.json. Após isso, vamos copiar o passe da nossa carteira e vamos setá-lo como keypad passe da nossa CLI. Digitamos Solana AirDrop 2 e como podem ver, o saldo da nossa carteira é de duas Solanas. Vamos agora criar o nosso próprio token. E para isso, vamos necessitar de criar um ficheiro chamado SPL-generator.ts. E dentro deste ficheiro, vamos precisar de adicionar o módulo SPL-token. Instalamos as dependências e adicionamos a classe CreateMint. E como podem ver, os parâmetros desta classe são uma Connection, um Payer, um MintAuthority, um FreezeAuthority e os decimais do token. Vamos então iniciar a variável Payer e definir que é o nosso keypad. Vamos também iniciar uma variável chamada MintAuthority e definir que é o nosso keypad. E por fim, vamos iniciar uma variável chamada FreezeAuthority e definir também que é o nosso keypad. Vamos criar uma função assíncrona chamada Create. Vai ser nela onde vamos jurar o nosso MintAdress. Vamos definir uma variável chamada TokenMint e vamos chamar a função CreateMint que é responsável por criar uma instância do token. E como podem ver, os parâmetros são uma Connection, um Payer, um MintAuthority, um FreezeAuthority e os decimais que vamos definir como 6. Após definirmos os nossos parâmetros, vamos fazer console.log do nosso TokenMint, que é o nosso MintAdress. E novamente vamos usar o TubeBase58 para apresentar o endereço no formato legível. Após isso, chamamos a nossa função Create para executar o código dentro dessa função. Digitamos o comando testnode splgenerate.ts na linha de comandos e após aguardarmos alguns segundos, podemos ver que geramos com sucesso o nosso MintAdress. E agora vamos precisar de uma TokenAccount. E para isso, vamos criar um ficheiro chamado splMint.ts. Vamos utilizar algum código previamente escrito. Vamos adicionar uma variável chamada Mint e criamos uma instância da classe PublicKey, utilizando o endereço gerado anteriormente. Vamos criar uma função assíncrona chamada CreateAccount. Vamos declarar uma variável chamada TokenAccount e vamos aguardar o resultado da função GetOrCreateAssociatedTokenAccount. E como podem ver, vamos necessitar de uma connection, de um Payer, de um MintAdress e de um Owner, que no nosso caso é o nosso Payer. Após definirmos estes parâmetros, vamos fazer com só o log desta TokenAccount. E por fim, vamos chamar a nossa função CreateAccount. Digitamos na linha de comandos testnode splment.ts e após aguardarmos, conseguimos ver que geramos com sucesso a nossa TokenAccount do nosso MintAdress. Agora que já temos uma TokenAccount, já podemos mintar tokens. Vamos começar por criar uma função assíncrona, chamada MintToken. Começamos por declarar a variável TokenAccount como uma instância da classe PublicKey, com o endereço gerado anteriormente. Em seguida, declaramos a variável TokenMint e vamos aguardar o resultado da função MintTool. Esta é responsável pela mintagem dos tokens. Os parâmetros desta classe são uma Connection, um Payer, um Mint, um Destino, uma Authority e a quantidade de tokens que desejamos mintar. Declaramos os parâmetros e reparem que o destino é a nossa TokenAccount e que vamos mintar apenas 1000 tokens. Por fim, retornamos a função MintToken. Digitamos o comando testnode splment.ts e podemos verificar que desta vez, como não fizemos com só o log da quantidade de tokens que mintamos, podemos ver que retornou a mesma TokenAccount que tínhamos gerado na função anterior. Isso ocorre porque este método, getOrCreateAssociatedTokenAccount, serve para criar uma nova conta de token, caso ela ainda não exista, ou recuperar uma conta de token já existente. Após digitarmos o comando splTokenAccounts, podemos verificar que, de facto, possuímos na nossa carteira 1000 tokens do splToken criado por nós. Agora, vamos exemplificar o processo de criar um MintAddress, criar uma TokenAccount e mintar alguns tokens, usando a sala na CLI. Começamos por digitar splToken, createToken, 16, que é o número décimais do nosso token. Após isso, vamos criar uma TokenAccount para este MintAddress. Vamos digitar splToken, createAcount, e o MintAddress gerado anteriormente. Agora que temos uma TokenAccount e um MintAddress válido, vamos mintar alguns tokens. Vamos digitar splToken, espaço, Mint, espaço, o MintAddress gerado anteriormente, espaço, a quantidade de tokens desejada, que neste caso é 1000, e por fim a TokenAccount. Se formos verificar a quantidade de tokens que temos na nossa carteira, podemos confirmar que, de facto, mintámos 1000 tokens. É tudo e espero que tenham gostado.